Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí, vocês gostando, dá aquele likezinho, dá o joinha, podendo se inscrever no canal, vou agradecer muito, valeu galera, e eu agradeço a todos aí, não vou falar nome, depois eu tenho que pegar os nomes direitinho, pra mim poder falar nome por nome, porque vai que eu esqueço um, dá um problema danado, agradecer todos os likes aí que eu sempre tenho, entendeu, quem acompanha sempre o canal aí, quem tá lá curtindo lá, entendeu, compartilhando, valeu galera, mostrando pra vocês esse vídeo aí, porque dando continuidade, continuação né, em colocar acabamento da porta, acabamento de dentro do carro, ó, forração de teto, entendeu, colocar os bancos, aí conforme eu for colocando as peças aqui no carro, eu vou fazendo um pedaço do vídeo, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí, que eu vou continuar colocando essa forração aqui, ó, mostrar pra vocês, primeiro aqui do lado canona, que aqui o vidro já foi colocado, os acabamentos direitinho, agora falta botar a forração daqui, entendeu, o batente de porta, que o cara fechou o furo que tava estourado, vai ter que adaptar, entendeu, daqui a pouquinho eu volto aí galera, valeu, um abraço aí. Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, que eu falei da, estão fazendo a montagem né, por dentro, foi colocado o acabamento da porta, antes de colocar aqui por dentro, é bom a gente passar uma graxa, igual eu falei no vídeo né, que se não enferruja aqui por dentro, que a água bate ali dentro, botamos aqui o acabamento do capuzinho, para lama, acabamento do para lama aqui, borrachudo aqui, a borracha grossa do para lama, a borracha daqui da porta também foi colocado direitinho, setas, lá em cima iluminação, entendeu, foi colocado o farol, foi colocado o símbolo da Mercedes, que isso aí não pode faltar, entendeu galera, aí foi colocado, foi instalado né, agora falta instalar o banco, a forração do teto, os vidros traseiros já foram colocados, tá sujo ali, porque tem que, foi colocado com graxa né, tem que depois passar um pano ali para limpar, e o rapaz foi trazer a borracha do vidro dianteiro, para a gente colocar, entendeu, para fazer o acabamento por dentro, primeiramente montar tudo por dentro, para depois ir fazendo limpeza, entendeu, a madeira aqui do fundo também ele mandou fazer, esperando chegar, valeu galera, aí com o término aqui do serviço, eu mostro para vocês aí, valeu, um abraço aí, daqui a pouquinho eu volto hein. Fala aí galera, finalizando o vídeo aí, que eu comecei a mostrar para vocês né, a montagem do caminhão, mas só que são muitos detalhes, aí ficar mostrando detalhe por detalhe o vídeo ia ficar muito longo, entendeu, estou finalizando aqui, mostrando, já foi feito, já montagem toda, toda, vou mostrar para vocês aqui ó, coloquei tudo, borracha de porta, degrau, entendeu, assoalho, tapete, tapete de cima, de borracha, de cima né, as tampinhas daqui que fica legais, entendeu, tampando aqui o acabamento né, limitador de porta, volante, entendeu, forração de teto, ali ó, que ali é o, refresca chifre né, que eles falam, a luzinha dali não deu tempo de comprar, entendeu, aquela luz ali é, uma luminária que pega ali em cima né, não deu tempo de comprar, nem aquela onde saem os fios ali, entendeu, que ele não está encontrando para comprar, vocês gostando do vídeo aí gente, dá aquele like, dá aquela moral lá, entendeu, podendo lá, é, compartilhar com seus grupos de zap, entendeu, com o facebook, isso aqui cara, esse caminhão aqui deu trabalho pra arrumar por dentro hein, deu muito trabalho pra arrumar por dentro, e o caminhão tá bastante rodado hein, é, filho, ano 76, ano 76, tá, caminhão é um 1313, 1313, deixa eu abrir a porta por lá, pra vocês verem, valeu galera, pra vocês gostando do vídeo aí, não esqueci de dar aquele, aquele likezinho né, aí tudo colocado direitinho aqui, entendeu, o puxador daqui tava quebrado também, não encontrou pra comprar, entendeu, mas esse caminhão aqui ele vai vender, ele reformou ele todinho, pra vender, já tem um comprador certo pra ele, valeu galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui, o tipo, o modelo aqui ó, plaquetinho aí ó, 1313, é, 78, 78, é rapaz, o caminhão não tá novo de caçamba, não tá novo de caçamba, caçamba tá um pouco surrada, os pistões, é aquele pistão grandão, entendeu, na base, ó como que a caçamba tá, isso aqui não é podre, tá, daqui é asfalto que ele carregava, asfalto, isso aqui tá, tá amassado, tá um podrinho aqui, mas aqui é todo asfalto ó, não é podre não, valeu galera, o importante foi a cabine, foi a montagem da cabine, vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, dá aquele like aí, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, pô cara, é muito importante vocês se inscrevendo lá no canal e apertando o sininho de notificações, valeu, que sempre vocês vão tá recebendo vídeos novos, lançamentos, entendeu, é, dicas, essas coisas, valeu galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.